Olá galera, sou a Deise Maria e estou aqui no EF Concurso, tá bom? Então nós estamos aqui hoje com a dica de hoje, que é um bloco muito legal porque a gente faz uma revisão rápida sobre um tema. E o tema de hoje é um tema muito legal que é materno infantil, né? E é um tema sobre parto, gente. Parto é um tema que pode cair aí dentro do bloco de materno, tá? Então o que eles costumam fazer? Pega lá a parte de parto, troca as sequências do parto, né? Eles costumam colocar muito os estágios ou períodos do trabalho de parto, que é aquela parte que a mãe passa para que o bebê nasça. A gente sabe também que eles podem confundir você entre estágios do trabalho de parto e mecanismo do parto. Ah, gente, não confunde, você não vai cair nessa. Você que foi meu aluno aqui do EF Concurso, você não vai cair nessa. Porque eu explico para vocês que estágio é relacionado à mãe e mecanismo é relacionado ao bebê. E aí eu vou trabalhando com vocês passo a passo, estágio por estágio, mecanismo por mecanismo, faço aí todos os estágios que o mecanismo que o bebê faz, que são os movimentos. Mas hoje eu vou fazer uma revisão rápida, tá bom? Uma questão e uma resolução de questão para vocês. Então, vamos lá. Vamos nessa. Então, a questão é a seguinte, gente. Vamos em frente. Vai. Aqui. Em relação ao parto normal, é correto afirmar que... Letra A. O segundo período do trabalho de parto é denominado expulsão e inicia com o nascimento do bebê. Vamos lá. Vamos ler tudo. Letra B. O cordão umbilical deve ser pinçado e laqueado tão logo o recém-nascido tenha saído pelo canal de parto. Letra C. Na dequitação ou delivramento, deve-se realizar compressão uterina para diminuir a perda sanguínea que é superior a 500 ml. Letra D. A duração de cada trabalho de parto está associada à paridade, à flexibilidade do canal de parto e à contratibilidade uterina. Bem, gente. Vamos lá. A letra A, ela fala do segundo período do trabalho de parto. Se a gente fosse fazer uma revisão, a gente tem que lembrar de quantos períodos. Às vezes, essa palavra período vai vir na prova com a palavra estágio. Então, período e estágio do trabalho de parto é a mesma coisa. Primeira coisa é você grifar que ele quer o segundo. E você tem que lembrar que são quatro. Quatro estágios. Vamos para a revisão. Se a gente for para a revisão, eles vão querer confundir estágio com mecanismo. Estágio do trabalho de parto e mecanismo do trabalho de parto. Primeira coisa que você tem que saber é que estágio é relacionado à mãe e mecanismo é relacionado ao feto. Então, estágio compreende as alterações que o corpo da mulher faz para que o nascimento do feto possa ocorrer. E o mecanismo é como se fosse o chipzinho que o bebê tem, o feto tem, é uma coisa fantástica, porque são as adaptações fetais através do mecanismo passivos e ativos. O que é passivo? É as adaptações que o bebê vai descendo pela própria útero, vai empurrando ele e ativos são os movimentos que ele mesmo vai fazendo para ele conseguir passar pelo canal de parto e se desprender da vulva. Então, presta atenção, decora já pelo menos inicialmente o número, estágio são quatro e mecanismo são sete. Eu costumo brincar com vocês que sete é o número de perfeição. Parece que Deus faz, parece não, Deus é perfeito e o bebezinho, ele nasce perfeitamente sabendo que são sete tempos que ele tem que fazer para poder nascer ali e dar tudo certo. Então, olha só, em relação ao estágio são quatro. Então, a primeira coisa que tem que acontecer para o bebê nascer é ter a contração que ela tem que ser regular e rítmica. O útero é chamado de motor do parto, ele vai contraindo, empurrando e o útero vai gerando a dilatação, que vai de zero até dez centímetros. Depois que o útero dilata tudo, a gente entra num período que é chamado período de expulsão. Então, esse período de expulsão, presta atenção, algumas bancas chamam o segundo estágio de período expulsivo. O CESP, por exemplo, ele chama o período do segundo estágio de dilatação completa ao nascimento. E a gente considera que a mulher que já teve neném, ela consegue ter um parto mais rápido, porque a gente tem dois mecanismos que acontecem no primeiro estágio. A contração é como se fosse o útero contraindo, porque a fibra muscular, ela é entrelaçada, ela é assim. E o colo do útero é como se fosse meu dedinho. Conforme a fibra vai encurtando aqui em cima, meu dedinho vai subindo. E esse dedinho subindo, essa subida do dedinho é como se fosse meu colo do útero subindo, meu ístimo subindo. O que é o ístimo? É a parte compridinha do útero. Então, olha só, o útero tem a parte comprida, que é como se fosse o bico que daninha a boca, que é o ístimo. E o lábio é como se fosse o colo. Uma mulher que já ganhou neném, já teve vários partos, um parto pelo menos. Quando o útero contrai, ela faz ao mesmo tempo, o útero sobe o ístimo, ele encurta e abre. Ela faz ao mesmo tempo. E uma mulher que nunca teve neném, ela primeiro fica com o lábio fechado e o ístimo vai encurtando. Pode depois abrir, ó. O que é o encurtamento do ístimo? É o apagamento. E o que é a dilatação? É a abertura do colo. Por isso, as mulheres que já pariram, tem o quê? Um parto mais rápido. Então, realmente, a duração do trabalho de parto depende da paridade, da flexibilidade do canal. Já viu a questão aí, né? O período expulsivo, que é o segundo estágio, ele não é só a saída do bebê. Ele se inicia, pra quem pariu já, a partir de mais ou menos de 8 centímetros. E pra quem nunca pariu, a partir de 10 centímetros. Professor, é rápido? Não é rápido. Eu acho que não é rápido. Porque, assim, pra mulher que já pariu, ele pode chegar a mais ou menos 45 minutos. E pra mulher que nunca pariu, é até mais ou menos 90 minutos. Então, ele não é só a saída do bebê. Ele vai dar dilatação completa até a saída da criança. Então, se a gente for voltar pra questão, olha só. Volta pra questão. O segundo período do trabalho de parto, dominado expulsão, inicia com o nascimento do bebê? Não é com o nascimento. Ele se inicia com 8 centímetros pra multípara e da dilatação completa, que é 10 centímetros, para primípara. Até o nascimento do bebê. Então, não tá certo. O cordão umbilical, ele deve ser pinçado e laqueado tão logo o recém-nascido tenha saído? Não. Hoje, inclusive, tem estudos, ó, que mostram, que falam o seguinte. Espere, não precisa sair com alguma coisa rápida, absurda. Então, olha só. Você pode esperar algum tempo pra você laquear o cordão. Inclusive, algumas teorias que estão falando agora, que dentro do C de cautela, não foi comprovado, daquele protocolo da Organização Mundial de Saúde de 96, fala o seguinte, que não é obrigatório você campear logo. Alguns estudos mais atuais estão mostrando que se você demora um pouco, você diminui, inclusive, a chance de anemia no primeiro ano de vida da criança. Então, você não tem essa obrigatoriedade, isso não é um protocolo de você campear logo. Pelo contrário, tá? Você pode demorar um certo tempo até que tenha mais trânsito de sangue nesse cordão. É obrigatório, gente, que seja campeado logo quando você tem, a mãe tem algumas doenças que tem transmissão sanguínea, como HIV, hepatite B e C. Tá bom? Então, isso está errado. Falso, falso. Uma perda superior a 500ml já tem uma hemorragia, então tá errado. Se a mulher estiver sangrando mais de 500ml, já tá tendo hemorragia. De qualquer maneira, vamos ver isso aqui. O terceiro estágio, ele pode vir com o nome dequitação, que é tipo dequite, então ele tá desquitando. Delivramento. O que é delivramento? Tô me livrando. Secundamento. Vem em segundo lugar. Então, dequitação, delivramento ou secundamento. São os três nomes, é a mesma coisa. Isso aqui, gente, é o que? A saída da placenta. Ele é a saída da placenta. Hoje, esse estágio, eu sempre coloco um asterisco nele. É o estágio que mais costuma cair nas provas. Porque é um estágio que pode realmente ter algumas complicações. Uma das complicações é a hemorragia. A hemorragia nesse estágio, ele é causado muito pela questão da atonia uterina, da hipotonia uterina. O que é hipotonia uterina? Isso acontece muitas vezes em mulheres que tiveram barrigas muito distendidas, gêmeos, né? Ou tiveram muitas manipulações, né? E aí, o que aconteceu? Depois do parto, depois, né? A gente não teve uma boa contração. Acontece também no período de green bag. Isso continua acontecendo no quarto estágio. Mas, na saída da placenta, a gente tem problemas. A gente já pode ter isso aí. A placenta pode não sair, que é chamada acretismo placentário. A placenta pode não sair. Acontece em 5% das gestações. E aí, a mulher começa a ter alguns sangramentos. Que é a terceira causa de mortalidade, né? Alguns sangramentos. Então, o terceiro estágio, ele é um estágio de complicações. A gente, nesse estágio, a gente pode não fazer nada. Que a gente chama de manejo expectante. Ficar olhando. E a placenta pode sair em 30 minutos. Ou a gente fazer alguma coisa, que chama manejo ativo. Hoje, o Ministério da Saúde, ele recomenda o manejo ativo. Você segurar no fundo, assim, da barriguinha. E fazer uma massagenzinha, né? E rodar, né? Delicadamente a placenta. Assim, o cordão. A placenta está lá em cima ainda. Você fazer um movimento circular, delicado do cordão. Para que a placenta vá descolando. Formando a hematoma reta placentária e descolando, tá? Então, isso se chama manobra de Jacobes. Quando você faz isso, manobra de Freud. Que você vai fazendo a massagem em cima. De qualquer maneira, a questão está errada. Porque fala que tem uma perda de 500 ml. Não, a gente tem perda. Tem, lógico, perda que o sangue vai se formando. Vai formando coágulos, inclusive. Mas é uma perda controlada de sangue, tá? O quarto estágio, que a gente viu aqui, é o perda de Greenberg. Ele é chamado de Greenberg. Quem observou o quarto estágio. E é também chamado de quarto estágio. A coisa mais importante do quarto estágio é a formação do globo de segurança de pinardi. Que é quando o útero forma uma bolinha na altura da cicatriz umbilical. É segurança, porque é a segurança que o útero está contraindo, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui. Está errado por causa dessa questão do volume, tá? Então, vamos aqui, ó. A duração de cada trabalho de parto está associada à paridade, a flexibilidade do canal de parto e a contradibilidade uterina. Com certeza, gente. A paridade faz diferença. A flexibilidade desse canal, inclusive, assim, como essa mulher trabalhou esse períneo. E a força da contração. Sem contração não tem parto. Inclusive, algumas vezes tem que fazer correção da contração com o uso da ocitocina. Só que a ocitocina, ela tem que ser usada com cautela. Então, ela está na norma C da Organização Mundial de Saúde, que é realmente usar com cautela, ok? Então, tá aí. Então, se a gente for ver aí nossa alternativa, a nossa alternativa é a letra D. A duração de cada trabalho de parto está associada à paridade, flexibilidade e à contratilidade uterina. Então, não confunda galhos, alhos com bulgários, mãe com vaca, sei lá como é que fala os termos. Eu sei que é o seguinte, você tem que ficar ligado conosco, assistir aí a aula completa de materno infantil. E aí, lá eu falo sobre tudo. Falo, inclusive, lá sobre também o negócio lá dos estágios do trabalho de parto. Sobre o negócio lá do mecanismo de parto. Falo tudo, fica ligado, é isso aí. Um beijo, fica com Deus e vou lá nessa. Beijo. Enficoncursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.